Como eu gravei o vídeo da parede se pintando sozinha. Olha, um pincel. Empurra, empurra. Homem verde, fio de nylon fazendo milagre. Bora pintar. Parabéns nota zero pra pintura rá rá rá. Mexe, 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 mexe. Foca na pose se agaixando pra não aparecer o reflexo no vídeo. Aps agora são dois. E aí, gostaram?